olá boa tarde hoje é dia 15 de março de 2019 mais um vídeo das pitaias PEB para vocês mostrando mais umas frutas que estão pegando cor quase maduras estão até escondidas aqui esta é a citação essa parte da sombra e aí e aí Lindo, lindo, lindo de se ver, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que estejam gostando, queria agradecer a todos vocês que acompanham o meu canal, que fazem ele dia a dia crescer, meu muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Essa genética das pitaias PEB é fantástica para vocês que estão entrando agora no meu canal aí, essas frutas que estão em formação, que é a quarta floração desta temporada, show de bola né? Ó, tem até uma pitaias pink aqui no meio do brejo aqui ó. Muito bom né? Mas também se essas não são polinizadas aqui ó, na porta da casa das minhas funcionárias, elas iam ganhar uns 30 né? Fala sério. Aqui vem galhos até no chão ó, há um palmo do chão e muita 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 pitaias, novamente. E aqui também pitaias e mais pitaias. Mas é isso então pessoal, até o próximo vídeo e tudo de bom.